Na Naldina de Goiás, última sexta-feira, 5 horas da tarde. Os policiais foram até a casa de Jonas. A polícia entrou invadindo a minha casa, armado, procurando pro meu irmão, né, pro Jonas. Aí a polícia não encontrou, foi embora. Dez minutos depois, a polícia voltou. Só que a polícia já foi pegando ele, já foi falando assim, acabou, acabou, o tráfico aqui na 13 acabou. Só que ele não tá mexendo com coisa errada mais, ele já cumpriu a pena dele, ele já cumpriu o que ele tinha de pagar. A tia de Jonas contou que os policiais agrediram o sobrinho na porta de casa. E nisso que foi batendo nele, ele gritou, falou, Lígia, liga pro meu advogado. Aí eu liguei pro advogado. Aí quando ele foi falar outra coisa, a polícia já bateu na cabeça dele e trancou. E nisso, mais ou menos com 5 minutos depois, a esposa dele já sai gritando de lá. Jonas, que já tem passagem por tráfico de drogas, foi levado para a delegacia. Ele era suspeito de assaltar uma casa na cidade, mas ele foi liberado horas depois, porque as vítimas disseram que ele não participou do crime. E por falta de prova até, fui absorvido, porque eu não tava mais mexendo com isso, entendeu? Não sabia por que eu fui preso, não sabia por que eu fui detido, me levaram pro meio do mato, me trocaram de via tráfico, chegou a informosa que eu fiquei sabendo que eu tava sendo suspeito de assalto. Aí as vítimas estavam lá, falou que não tinha nada a ver com isso. No intervalo de 15 minutos, os policiais vieram duas vezes aqui na casa do Jonas. Inclusive, eles pularam esse muro, dá até pra ver a marca aqui. O Jonas estava com os três filhos na sala, um de seis anos, um de quatro e o outro de um ano de idade. Em seguida, eles levaram o homem, só que deixaram as três crianças sozinhas dentro de casa. O menor, o Miguel, de apenas um ano e dois meses, foi encontrado exatamente desacordado aqui na piscina. Quando tudo aconteceu, a mãe das crianças estava no supermercado. Tales Miguel foi levado para o hospital de Planaltina de Goiás, mas por causa do tempo que passou dentro da piscina, não resistiu. Por conta da pandemia, não teve velório. A criança foi enterrada no sábado. Não tem lógica, não tem lógica. Meu menino, um ano e dois meses lá do quarto, ele vinha parar bem no meio da piscina ali, ó. E as únicas pessoas que entram aqui foram os policiais na minha casa, viu minhas crianças, não tiveram nem coragem de pedir pra um adulto pegar os meninos. Essa conselheira tutelar disse que a polícia não avisou ao conselho sobre o caso e que tudo precisa ser apurado. O ideal era que a polícia tivesse acionado o conselho tutelar, né, porque nós temos os plantonistas do dia, para que chegássemos até o local e colocássemos essas crianças em segurança. Mas não chegou nenhum comunicado pra gente, nenhuma notificação, nada. Então a gente lamenta muito esse ocorrido aqui no setor norte. E simplesmente meu filho morreu em vão, entendeu? Meu filho morreu em vão por uma coisa que eu não cometi, uma coisa que não sei lógico explicar, entendeu? A única coisa que eu queria mesmo era punição, entendeu? Que a justiça seja feita. E aí o